Olha só que Panamera, hein? Espetacular, híbrida, a única do Brasil com esta cor, até o momento, Panamera 4S. Essa aqui em São Paulo acabou de ser blindada. Olha o teto. Vamos ver aqui dentro, vamos ver dentro dessa máquina. Marrom. Olha só, hein? Melhor marrom. Cabamento da Porsche não tem, né? Eu gosto do Mercedes também. Olha aí. Quantos cavalos? Esse tá 580. 580 cavalos. Você pode ver a numeração do pneu? É 3x5. Aquela maninha Sport que mais anda. É chique ou não é? Muito legal. Cara, parabéns. 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 Parabéns.